É pra tocar no paredão, vai bocadão, vai bocadão, bora ali pum Essa novinha, essa bada, ela vem jogando a raba em cima do paredão Que quica e não para, vai descendo até o chão, se garante na sentada Lá no meu paixão, que tu vai desabelar, dessa novinha, essa bada, ela quer jogar a raba E se manda o paredão, dela quica e não para, vai descendo até o chão, se garante na sentada Lá no meu paixão, que tu vai dançar, vem dançando, joga na raba em cima de mim, baby não para Vem dançando, jogando a raba em cima de mim, baby não para Vou feio, vou feio, vou feio dançando, eu já falei que tá jogando a raba em cima de mim, baby não para Vou feio, 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 vou feio É o som do paredão zero, pra você é espancada Essa novinha, essa bada, ela vem jogando a raba em cima do paredão Ela fica e não para, vai descendo até o chão, se garante na sentada Lá no meu caixão que tu vai dançar pelada, essa novinha é safada Ela vem jogando a rapa e se mande, baby, não para Vai descendo até o chão e se garante na sentada Lá no meu caixão que tu vai Vem dançando, jogando a rapa e se mande, baby, não para Vem dançando, jogando a rapa em cima de mim, baby, não para Vem dançando, vem dançando, eu já falei que vai jogando a rapa em cima de mim, baby, não para Vem dançando, vem dançando, eu já falei jogando a rapa Vem dançando, jogando a rapa em cima de mim, baby, não para Vem dançando, vem dançando, eu já falei que vai jogando a rapa em cima de mim, baby, não para Vem dançando, vem dançando Eu já falei que jogando na rama Em cima de mim, baby, não para Vem dançando, vem dançando Eu já falei que tá jogando na rama Em cima de mim, baby, não para Essa pegada do GP Bravo, tem amigos Comigo CB Intertenimentos Chama na pegada do GP Ho-ha É pra tocar no paredão Vai, bocadão Vai, bocadão Bora, limpão Essa novinha, essa fada Ela vem jogando na rama Em cima do paredão E quica e não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar Pela, essa novinha, essa fada Ela quer jogar a rama Em cima do paredão Ela quica e não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar Vem dançando Joga na rama Em cima de mim, baby, não para Vem dançando Jogando a rama Em cima de mim, baby, não para Vem, 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 vem dançando Eu já falei E tá jogando na rama Em cima de mim, baby, não para Vem dançando Vem dançando Eu já falei Jogando a rama Não para, não para, baby Ho-ha Ho-ha É o som do paredão Vem dançando Vem dançando Ela vem jogando na rama Em cima do paredão Ela quica e não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar Pelada Essa novinha, essa fada Ela vem jogando na rama Em cima de mim, baby, não para Vai descendo até o chão E se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar Jogando a rama Em cima de mim, baby, não para Vem dançando Jogando a rama Em cima de mim, baby Não para Não vem, vem, vem dançando Eu já falei Que vai jogando a rama Em cima de mim, baby, não para Vem dançando Vem dançando Eu já falei Jogando a rama Não para, não para, não para Vem dançando Jogando a rama Em cima de mim, baby, não para Vem, vem, vem dançando Eu já falei Que vai jogando a rama Em cima de mim, baby Vem dançando, vem dançando Eu já falei que jogando na raba Em cima de mim, baby, não para Vem dançando, vem dançando Eu já falei que tá jogando na raba Em cima de mim, baby, não para É pra tocar no paredão Vai, pancadão, vai, pancadão Essa novinha, essa amada Ela vem jogando na raba Em cima do paredão, fica e não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar pelada Essa novinha, essa amada Ela quer jogar a raba Em cima do paredão Ela fica e não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar Vem dançando Joga na raba Em cima de mim, baby, não para Vem dançando Jogando a raba Em cima de mim, baby, não para Vem, 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 vem dançando Eu já falei que tá jogando na raba Em cima de mim, baby, não para Vem dançando, vem dançando Eu já falei que jogando na raba Não para, não para, baby É o som do paredão Essa novinha, essa amada Ela vem jogando na raba Em cima do paredão, ela fica e não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar pelada Essa novinha, essa amada Ela vem jogando na raba Em cima de mim, baby, não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar pelada Vem dançando Jogando na raba Em cima de mim, baby, não para Vem dançando Jogando na raba Em cima de mim, baby, não para Vem dançando Jogando na raba Não para, não para, não para Vem dançando Jogando na raba Em cima de mim, baby, não para Vem dançando Jogando na raba Em cima de mim, baby, não para Vem dançando, vem dançando Eu já falei que tá jogando a rama Em cima de mim, baby, não para Essa pegada do GP Bravo, Dremix Comigo Cb Intertenimentos Chama na pegada do GP Ho-ha É pra tocar no paredão Vai, pancadão Vai, pancadão Bora, Limpô Essa novinha, essa bada Ela vem jogando a rama Em cima do paredão E fica e não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar Pela, essa novinha, essa bada Ela quer jogar a rama Em cima do paredão Ela fica e não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar Vem dançando Joga na rama Em cima de mim, baby, não para Vem dançando Jogando a rama Em cima de mim, baby, não para Vem, vem, vem dançando Eu já falei que tá jogando a rama Em cima de mim, baby, não para Vem dançando Eu já falei que tá jogando a rama Não para, não para, baby É o som do paredão Vem, vem, espancada Essa novinha, essa bada Ela vem jogando a rama Em cima de mim, baby, não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar Pela, essa novinha, essa bada Ela vem jogando a rama Em cima de mim, baby, não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai Vem dançando Jogando a rama Ou tem que parar? Vem dançando Já falei que pode jogar na raba Em cima de mim Ou Baby não para E vem dançando Já falei que jogando na raba Em cima de mim Ou vem dançando Já falei que pode jogar na raba Em cima de mim Baby não para Essa pegada do GB Bravo Dramix Comigo É pra tocar no paredão Vai bocadão, vai bocadão Essa novinha é safada Ela vem jogando a raba em cima do paredão E quica e não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão que tu vai dançar pelada Essa novinha é safada Ela quer jogar a raba em cima do paredão Ela quica e não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão que tu vai dançar Vem dançando Joga na raba em cima de mim Baby, não para Vem dançando Jogando a raba em cima de mim Baby, não para Confei, confei, confei Dançando, eu já falei E vai jogar na raba em cima de mim Baby, não para Vem dançando, vem dançando Eu já falei, joga na raba Não para, não para, baby É o som do paredão Essa novinha é safada Ela vem jogando a raba em cima do paredão Ela quica e não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão que tu vai dançar pelada Essa novinha é safada Essa vem jogando a raba em cima de mim Baby, não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão que tu vai Vem dançando Jogando a raba em cima de mim Baby, não para Vem dançando Jogando a raba em cima de mim Baby, não para Não para, não para Vem dançando Eu já falei E vai jogando a raba em cima de mim Baby, não para E vem dançando E vem dançando Eu já falei Jogando a raba em cima de mim Não para, não para Não para Vem dançando Jogando a raba em cima de mim Baby, não para Vem dançando Eu já falei Que vai jogando a raba em cima de mim Baby, não para E vem dançando E vem dançando Eu já falei Jogando a raba em cima de mim Baby, não para Vem dançando Vem dançando Eu já falei Que tá jogando a raba em cima de mim Baby, não para E ele não para, essa pegada do GP Bravo, Dremix! Comigo! CP Intertenimentos! Chama na pegada do GP Ho-ha! Go! É pra tocar no paredão Vai, Bancadão! Vai, Bancadão! Bora, Lipão! Essa novinha, essa bada Ela vem jogando a rama em cima do paredão E que cair não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai desatelar Essa novinha, essa bada Ela quer jogar a rama em cima do paredão Ela que cair não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar Vem dançando Joga na rama em cima de mim Baby, não para Vem dançando Jogando a rama em cima de mim Baby, não para Ho-ha! 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 Vem dançando Eu já falei que tá jogando a rama Em cima de mim Baby, não para Vem dançando Vem dançando Eu já falei jogando a rama Não para, não para, baby Ho-ha! 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 É o som do paredão Ela que cair não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar Pelada Essa novinha Essa fada Ela vem jogando a rama Em cima de mim Baby, não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai Vem dançando Jogando a rama em cima de mim Baby, não para Vem dançando Jogando a rama em cima de mim Baby, não para Vem dançando Vem dançando Eu já falei jogando a rama Não para, não para, não para Vem dançando Jogando a rama em cima de mim Baby, não para Vem dançando Vem dançando Vem dançando Eu já falei que tá jogando a rama Em cima de mim Baby, não para Essa pegada do GP Bravo, D-Amix Comigo CP Intertenimentos Chama na pegada do GP Ho-ha Tchou É pra tocar no paredão Vai, pancadão Vai, pancadão Bora, limpão Essa novinha Essa fada Ela vem jogando a rama Em cima do paredão E que cair não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar Pela dança Novinha Essa fada Ela quer jogar a rama Em cima do paredão Ela quica e não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar Vem dançando Joga na rama Em cima de mim Baby, não para Vem dançando Jogando a rama Em cima de mim Baby, não para Vem, vem, vem Dançando Eu já falei que tá jogando a rama Não para Em cima de mim Baby, não para Vem dançando Vem dançando Eu já falei que tá jogando a rama Não para Não para Baby, não para É o som do paredão Essa novinha Essa fada Ela vem jogando a rama Em cima do paredão Ela quica e não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai dançar Pelada Essa novinha Essa fada Ela vem jogando a rama Em cima de mim Baby, não para Vai descendo até o chão Se garante na sentada Lá no meu colchão Que tu vai Vem dançando Jogando a rama Em cima de mim Baby, não para Vem dançando Jogando a rama Em cima de mim Baby, não para Vem dançando Eu já falei que vai Jogando a rama Em cima de mim Baby, não para Vem dançando Vem dançando Eu já falei Jogando a rama Não para Não para Não para Vem dançando Jogando a rama Em cima de mim